A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda bem que chegaste. E então? Estava preocupada, demoraste muito tempo. É chato lá na clínica. Muitos exames, muito chato isso. Pois. Mas eu liguei mais cedo para a clínica e disseram-me que já tinha saído. Sim, eu saí mais cedo para ir. Dar uma volta. Ver o mar, apanhar a ar, pensar. Que bom. Fizeste bem. Mas conta-me, conta-me como é que correu? O que é que os médicos disseram? Nada de especial. Nenhuma informação nova que não tivessem já dado. Eu pensei que eles fossem dizer que tinham alguma solução. Que gostavam de pensar de alguma coisa. De alguma forma. Não há solução para isto, Lana. Tenta ver. Tenta ver alguma coisa que se possa fazer. Não seja pessimista. Mas estou a ser realista, é verdade. Há que encarar isto assim. Eu vou passar o resto da minha vida sem forças. Com a visão e com as ideias turvas. Sem dramas. Vá. E tu, como é que foi o teu dia lá na fábrica? Foi bom. A Maria Rita tem... Tem muito jeito com as pessoas. Correu tudo bem. A Maria Rita foi a melhor coisa que aconteceu. É mesmo? A Maria Rita e tu. Bom, principalmente. Ah, estava a ver-te não. Que só tinhas os olhos para a tua filha. Ah, não. Ah, não. Ah! Ah!